Já esses aqui são os meus carrinhos que eu fiz para te mostrar esse aqui é o O Paranão, ele fala... Paro! 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 E esse? E esse? E esse? E esse? É! Põe gasolina nele! Põe gasolina! Abre aí! Deixa aí! Muito bem! Agora camanete! Camanete lá! Está andando? Ela é feita de que? De caixinha de? De escovar dente? De escovar dente! Pasta de dente! Pasta de dente! Isso aí! Então tá bom! Olha se tá rodando bem! Olha se tá rodando bem aí! Põe na garagem aí! Põe na garagem aí! Tá rodando bem!